Você quer fazer fotos com cores fantásticas como essas fotos aqui? Então presta atenção que eu vou te mostrar aqui um recurso profissional usado por nós fotógrafos, por designers, por artistas visuais chamado Círculo Cromático. Antes de mais nada, se você curte fotografia, aproveita e se inscreve aqui no canal que toda semana eu posto vídeo novo sobre fotografia, dicas profissionais como essa aqui. E vamos lá, o que é o Círculo Cromático? Bom, o Círculo Cromático é uma representação simplificada de toda a escala de cores que o olho humano consegue enxergar. A primeira coisa que você tem que entender sobre o Círculo Cromático para melhorar as cores da sua fotografia é que ele se divide em dois tipos de cores basicamente. Cores quentes e cores frias. As cores quentes ficam todas do mesmo lado, são aquelas mais amareladas e avermelhadas, cores que até nos lembram do fogo, do calor, por isso são chamadas de cores quentes. As cores frias estão todas agrupadas para o outro lado, cores azuladas e esverdeadas que lembram o frio, lembram a água e por isso tem esse nome de cores frias. O que você tem que saber é que quando você prioriza cores quentes na sua fotografia, a sua fotografia tende a parecer mais alegre, a ter mais vitalidade. Por exemplo, muitos ensaios fotográficos têm tons mais amarelados, propagandas que mostram o verão, que mostram famílias felizes, têm sempre um tom mais amarelado, porque essas cores quentes nos trazem sentimentos mais alegres. Já quando você prioriza as cores frias na sua fotografia, a tua foto tende a ter um tom mais sério, também um tom mais tranquilizante, mais calmo. Geralmente fotos de grandes empresas, fotos institucionais, fotos de hospitais, de saúde, elas tendem a ter um tom mais azulado, é um tom de tranquilidade, um tom de seriedade. Então está aí a primeira coisa que você tem que saber sobre o círculo cromático, a diferença entre as cores quentes e as cores frias. Agora, outra coisa que você tem que reparar no círculo cromático são as cores análogas. São as cores mais próximas dentro do círculo cromático, duas ou três cores próximas. Quando você prioriza o uso de cores análogas na sua fotografia, você tem uma fotografia mais harmônica, uma fotografia mais equilibrada. Então uma maneira de você escolher as cores que vão para a sua fotografia é olhar no círculo cromático quais são as cores que harmonizam junto para que você faça uma fotografia que até de maneira inconsciente se torna agradável ao olhar de todo mundo. Outra coisa importante de você reparar no círculo cromático é o que a gente chama de cores complementares. São as cores opostas dentro do círculo cromático, por exemplo, o verde e o vermelho. Essas são cores que se complementam e quando você usa ambas na fotografia elas geram um grande contraste, o maior contraste possível. Então quando você põe, por exemplo, um elemento amarelo dentro de uma cena azulada esse elemento vai brilhar. Você está usando o seu conhecimento sobre o círculo cromático, sobre as cores para destacar um elemento dentro da sua fotografia. A mesma coisa quando você coloca um elemento vermelho dentro de uma cena verde esse contraste nos gera fotografias com grande vitalidade, com grande energia com grande destaque para os elementos de cores contrárias. Por exemplo, você conhece essa fotografia aqui. Essa imagem de autoria do fotógrafo Steve McCurry é uma das fotos mais famosas do século XX. Por quê? Por muitos motivos. Primeiro porque essa garota chamada Charbagula é uma refugiada num campo de refugiados. Então ela está numa situação de fragilidade. Além disso, ela tem um olhar extremamente profundo que toca na alma de quem está olhando essa fotografia. Mas esse olhar só nos toca de maneira tão contundente por conta do uso das cores que o Steve McCurry fez nessa fotografia. Olha a cor do véu dela, vermelho. Olha a cor do fundo, verde. Olha a cor do olhar, verde. E também tem algumas roupas verdes, cores completamente contrastantes. Quando você tem esse olhar verde circulado pelo véu vermelho o olhar se destaca ainda mais por conta do contraste do verde com o vermelho. Quando você olha o véu vermelho em contraste com o fundo verde essa pessoa se destaca ainda mais. O retrato salta ainda mais para os nossos olhos por conta do contraste entre o vermelho e o verde, cores contrárias dentro do círculo cromático. E aproveitando que eu falei do Steve McCurry ele é um dos meus fotógrafos favoritos, já falei sobre ele aqui no canal, inclusive. Vamos para o momento Inspire-se de hoje. O Steve McCurry é um gênio das cores. Ele usa o círculo cromático como ninguém. Ele usa as cores análogas, as cores complementares nas fotos dele como ninguém. As fotos de Steve McCurry são uma grande referência para mim. Então aproveito para te mostrar aqui a obra em cor desse grande fotógrafo. Agora que você sabe tudo sobre cores quero ver você usar isso na tua fotografia. Faz as fotos, posta lá no Insta, no Face. Não esquece de me marcar arroba GoodSoulzaPix que eu quero ver a tua fotografia. E também quero te ver aqui no próximo vídeo. Te espero. Valeu!